declara aberta a sexta reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar, preposições da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 886, de 2023, em turno único, de autoria da deputada da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana. Requer que seja encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça, pedido de informações substanciada no atual texto da minuta do novo acordo de reparação com os impactos causados pelo rompimento da barragem de fundão. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento número 889, de 2023, turno único, de autoria da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana, requer que seja encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça, pedido de providência, para que seja garantida assessoria técnica independente, específica para as comunidades tradicionais de povos originários da Bacia do Rio Doce, devendo ser realizada consulta livre e prévia informada, específica para cada comunidade ou povo. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento de número 890, de 2023, turno único, de autoria da Comissão de Acompanhamento do Acordo de Mariana, requer que seja encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça, pedido de providência, para que seja ouvida e consultada as comunidades tradicionais e povos originários da Bacia do Rio Doce, em relação à repactuação do Acordo de Mariana, conforme Convenção 169 da OIT, a partir do protocolo de consulta das próprias comunidades. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Requerimento de número 894, de 2023, turno único, requer que seja encaminhada ao senhor Luiz Fernando Bandeira, requerimento da Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana, ao senhor Fernando Bandeira de Mello, Conselho Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, pedido de informação sobre os pontos mencionados na sua fala, na audiência realizada na comissão, dia 27 de março de 2023, demandados pelo Movimento Nacional de Atingidos de Barragem, que estão sendo atendidos no texto da CNJ, referente ao novo acordo de reparação de impactos causados pelo rompimento da barragem de fundão, e os que estão sendo parcialmente atendidos, e os que não estão sendo atendidos, bem como os motivos de não atendimento e do atendimento parcial. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Requerimentos... Deputado Betão, deputado Andréia, deputada Bela, deputado Leleco, deputado Leninha e deputada Beatriz Serqueira. Requerimentos oriundos de audiência pública. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Secretaria de Estado de Governo pedindo informação sobre acordo a nível nacional e internacional firmado entre o governo do Estado de Minas Gerais com demais organizações que tenham como objetivo a captação de recursos para investimento em ações de preservação de meio ambiente. Requer também que seja informado, em caso de resposta positiva, se existe recurso previsto para serem destinados à reparação das comunidades atingidas pelo crime cometido pelas mineradoras, como o rompimento da barragem Mariana e Brumadinho. Eu consulto aos deputados se eu posso fazer leitura e votação em bloco. Requerimentos... Deputada Bela, Andréia, Betão, Beatriz, Leleco e deputada Leninha, oriundos da audiência pública que foi discutida a comunidade de Tijuco, seja encaminhada o diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedir de informação sobre a existência do mapeamento das nascentes e das ações executadas nos planos de ação previstos ou em andamento, com vista à recuperação e promoção da região da comunidade de Tijuco, do Córrego do Feijão e adjacentes no município de Brumadinho. Requer que seja encaminhada a Companhia de Saneamento da Copasa pedir de providência para a realização de cadastramentos moradores inadimplentes na comunidade do Parque de Cachoeira, localizado no município de Brumadinho. Que seja encaminhada a Agência Nacional Reguladora de Serviço de Abastecimento de Água, Esgotamento e Saneamento de Minas Gerais, Arçai, em Belo Horizonte, e a Companhia de Saneamento da Copasa, pedir de providência para que conceda isenção de tarifa de abastecimento da água da comunidade de Parque da Cachoeira, localizada em Brumadinho. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedir de informação sobre projetos minerários em fase de licenciamento no município de Brumadinho. Que seja encaminhada a visita técnica, as comunidades de Tijuco, Corrego do Feijão, Parque da Cachoeira e adjacentes da Serra das Três Irmãs, no município de Brumadinho. Seja encaminhada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, pedir de providência para que suspenda o processo de regularização fundiária relativo ao procedimento encaminhado ao Newton Menezes, em articulação à mineradora mineral do Brasil, propriedade de espólio de Manuel Gomes de Menezes, que visa rever a regulação da Fazenda Três Irmãos, tendo em vista as denúncias de coação dos moradores confrontantes da área em questão. Requerimentos ainda coletivos. Deputada Bela, Leninha, Betão, Andréia e Leleco, que seja encaminhada ao Ministério Público, em Belo Horizonte, pedir de providências para que mobilize os esforços necessários ao fortalecimento e o atendimento entre Coordenadoria Regional de Promotoria e Justiça de Meio Ambiente, da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e Paralpeba, e a promotoria da Comarca de Brumadinho, as comunidades do Tijuco e adjacentes, atingidas pela atividade mineradora. Que seja encaminhada a Companhia de Saneamento, Copasa, pedir de providências para que garante o devido abastecimento de água própria para o consumo das comunidades do Tijuco, Córrego do Feijão e Parque das Cachoeiras, em Brumadinho. Que seja encaminhada a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedir de providências para que, no âmbito da competência, proceda à suspensão dos processos de hortoga para captação de água, bem como licenças ambientais relativa à atividade minerária na comunidade de Tijuco e adjacentes. Seja encaminhada ao Ministério Público, pedir de providências para proceder, no âmbito da competência, apuração em relação às denúncias de lançamento de lama e descarte de rejeito na cava da mina do Córrego do Feijão, bem como nas consequências da população local. Que seja encaminhada ao Ministério Público e à Defensoria e à Copasa, pedir de providências para que seja construído um termo de compromisso com as comunidades do Tijuco, participarem da gestão da água do território e que sejam isentos de taxa de cobrança. que seja encaminhada ao Ministério Público, Defensoria e à Copasa, pedir de providências que o termo de ajuste de conduta, o TAC, firmado pela Vale e o município de Brumadinho, e o Ministério Público e à Defensoria e à Copasa, em que a mineradora firmou o compromisso de perfurar poços artesianos no Monte Cristo para, posterior, entrega à Copasa, que ficará responsável pela gestão e abastecimento, seja revogado e outra construção seja feita com a participação dos atingidos. Que seja realizada visita no presídio de Vespasiano, no município de Vespasiano, para averiguar as condições dos detentos e dos servidores. Seja realizada visita na Penitenciária Francisco Sá, no município de São Francisco, para averiguar as condições dos detentos, dos privados de liberdade e dos servidores locais. Em votação, requerimento, as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Vou aprovar só o relatório. É rápido. Três frases. Ah, tem que abrir de novo. Então, não tem jeito. Indagam os deputados e deputadas se alguma matéria é a ser apresentada. Esse aqui é o da Bela. Cleitinho. Não tem mais da Bela. Nossa. Não tem nenhuma aqui, muita. Suspendo. Suspendo os trabalhos. Cumprindo a finalidade dessa reunião. Agradeço aos parlamentares. Convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Requerimento de inversão de pauta. Então, podem assinar a minha diversão de pauta.